O vendedor de plantas, Falcão, passou a manhã esvaziando vasos e enxugando tudo, já que houve muita chuva na última madrugada. O motivo para tudo isso é fugir do mosquito da dengue. Como eu trabalho com plantas e com vasos, eu já estou com esponja para secar todos os vasos. Então, todos que é cidadão tem que ter essa consciência, porque dengue tira mais pessoas que a vida, né? E a preocupação do comerciante é mesmo necessária. Em um ano de chuvas no Ceará, como dizem por aí, No mês de abril, chuvas mil. E isso aumentou muito o número de casos da doença aqui no estado. Para se ter uma ideia, em Fortaleza, a capital cearense, tínhamos no início do mês de abril computados 1.399 casos. Esse número já aumentou na última contagem para mais de 5 mil casos. A gente pode pressupor que nós vamos ter ainda um aumento de casos da doença, porque nós continuamos com chuva. Nós estamos fazendo trabalhos que o pessoal chama quebra-dengue. Então, aqueles locais onde há uma grande quantidade de casos da doença, nós estamos fazendo uma concentração dos nossos agentes sanitaristas, implementando essas ações. Dos mais de 12 mil casos registrados no estado, a capital cearense é onde está concentrado o maior número. A Regional 6, que concentra 40% da área territorial da cidade, é a mais afetada, com quase 1.700 casos notificados. Em Fortaleza, também estão 59% dos casos mais graves, o que deixa tudo mais difícil de se combater. A gente pede a colaboração de todos. Nós fazemos a parte de um projeto que a gente chama Quintal Limpo e a visita dos agentes de educação.